Bring the action Fiquei quase uma semana sem aparecer aqui nos stories Sim, mas voltei Isso que importa Eu tava tentando fazer uma hidratação hoje no meu cabelo Porque assim, gente, já estou acabada, os cílios caindo Caiu uma unha minha também Socorro, espaço Vick, preciso arrumar Mas voltei, galera E o que eu fiquei fazendo nessa uma semana que eu sumi, gente Eu fiquei vivendo minha vida normal Tirei um tempo pra mim Eu fui pra Campinas, passei uns dias lá Voltei, saí com os amigos E aí quando eu senti que eu estava bem de volta pra aparecer Eu voltei Eu só não ia aparecer, tipo, desanimada Eu gravando as coisas com má vontade Eu só precisava de um tempo Fiz hoje aquela hidratação com mel no meu cabelo Mas acho que eu vou ter que ir no salão, gente Tá complicado Vou deixar uma caixinha aí de perguntas pra vocês Porque faz tempo que eu não deixo, né? Pra aproveitar que eu voltei Ai, gente, não sei não Quando eu era mais nova eu sonhava em ter filho Hoje em dia, às vezes eu penso e falo Ai, acho que eu vou ser a tia solteira, sem filhos Então não dá pra responder Eu acho que com o tempo talvez a minha opinião mude Não sei Quando eu conseguir marcar com o tatuador Porque eu quero com uma pessoa específica E a genaveira é meio cheia, assim Aí quando eu conseguir, aí eu vou fazer É só você participar dos meus sorteios Porque eu vivo sorteando o celular Vou pôr aqui que eu tô pondo o tênis pra sair Mulher, eu tô tudo menos com a barriga chapada Antes eu tinha barriguinha chapada, cinturinha Mas como eu falei pra vocês Comecei a tomar uma remédia que eu engordei um pouco Mas semana que vem eu vou voltar pras atividades, dando Mas o que eu fazia antes que me ajudava É a massagem, que inclusive amanhã eu tenho E a dança de segunda e quarta E a academia, que eu ia todos os dias Aí eu ajudava, né? Bastante exercício Então, quando eu hidrato Eu só bato o secador Sem escovar, sem colocar o secador direto no cabelo Sabe? Só dou uma secada pra ele não ficar com tanto frizz E não passo prancha porque ele estraga o oiro Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho